Eu li em algum lugar que você é praticamente um ateu ou um agnóstico, ou alguma coisa do tipo. Você não leva em conta muito uma coisa que você chama de os universos da transcendência. Como é isso? Olha, eu sou ateu. E esse ateísmo é engraçado. Eu acho que você precisa... As religiões todas propõem uma vida pós-morte. E essa vida pós-morte tem vários significados de acordo com cada religião. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. Para mim é uma coisa impossível. As pessoas pensam que você é ateu porque você... Bom, é considerado quase que imoral você ser ateu. Como se todas as qualidades humanas, que são muitas, só pudessem aflorar por meio das religiões. As religiões mantêm o monopólio das qualidades humanas. Na verdade, eu acho que ter fé ou não ter fé não depende da gente. Você tem ou não tem. O princípio da fé é você não contestar. É não perguntar por quê. É não perguntar se aquilo tem lógica. Não é? Você tem que aceitar. E essa aceitação é muito prestigiada em todas as relações. E também a existência de um ser superior que comanda todos os processos da humanidade, que comanda a sua vida pessoal. Eu não consigo acreditar nisso. E no lidar com os pacientes, especialmente, vamos dizer, no caso, vamos considerar, no caso, os terminais, os que estão já enfrentando muito claramente, muito nitidamente, enfim, a morte. Com que remédio você conta, um remédio intelectual, espiritual, enfim, mental, você conta para lidar com isso? No passado, eu interpretava a morte como sendo uma falha da medicina. Chega um momento que aquele seu paciente tomou várias decisões a respeito do tratamento dele. E quando ele chega nessa fase, você diz, eu falhei, não é? A maturidade me trouxe uma visão diferente dessa, sabe? Para mim, até ao contrário hoje. É lógico que eu tenho um prazer enorme em curar uma pessoa que chega doente. É um prazer enorme. Mas, eu acho que tenho um prazer maior em acompanhar alguém até o final. E sentir que nesse final, que é a contradição maior da vida humana, eu consegui dar uma morte mais digna para aquela pessoa. Uma morte mais calma para ela e, se possível, para os familiares que estão ao redor. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.